Aqui vai uma dica para quem gosta de dedilhar Eu vou fazer aqui as inversões do baixo dando sentido na harmonia Uma harmonia simples que eu vou ter como exemplo o 2-5-1 de Dó Que é Ré menor, Sol e Dó Aí você pode estar tocando Ré, Sol e Dó Mas você quer criar mais movimento harmônico Para isso a gente pode usar a inversão do acorde Dando sentido aqui de movimento no baixo usando as inversões Então eu posso fazer isso aqui, Ré menor Ré, Ré com baixo em Dó Por que Ré com baixo em Dó? Porque o Dó é a sétima do Ré Depois no tempo que é o Sol Eu estou fazendo o Sol com baixo em Si Depois eu faço o Sol com baixo na fundamental E volto para o Dó Olha o efeito Parece até que tem mais acordes Vou colocar mais uma passagem Que é no Sol Eu vou fazer o baixo na sétima Porque é o quinto grau de Dó Então eu posso colocar esse efeito aqui da sétima Eu vou colocar a sétima Que é essa sétima Vou colocar no baixo Você pode perceber que está criando um movimento de voz aqui no baixo Então olha só Eu tenho que encaixar esse movimento dentro do tempo Então olha só E coloquei o Dó Com baixo em E Mais uma vez Eu estou fazendo somente no começo do braço Mas eu posso usar esses recursos Na extensão aqui Estou fazendo só no começo Eu posso fazer em outras regiões Tipo Fazer o Ré menor Ré menor com baixo em Dó Que é esse shape aqui de acorde Então eu posso criar vários tipos de movimentos Se eu souber as inversões de acorde em outras regiões Por isso que eu tenho meu treinamento de inversão de acorde Que eu vou estar deixando aqui na descrição Para você aprender isso e muito mais Se você gostou Deixa o like E valeu galera E valeu galera